Era comprar uma casa aqui de junto da parada, aqui do lado da parada, porque você sair de casa nessa terezinha quente, duas horas da tarde, pra pegar um ônibus, meu filho tem quem aguente. E eu disse, minha senhora, nós estamos falando de 20 milhões de reais, a senhora ainda tá pensando em comprar uma casa pra pegar um ônibus aqui perto da parada. Aí o rapaz da loteria disse, minha senhora, com esse dinheiro, você não vai nem precisar desse seu bolso de famílias. Ah, pois pegue seu bilhete. Nossa, eu vou perder meu bolso de famílias. Parar-se pra lá. Meu bolso de famílias, não é doido? Só o que faltava.